Você vem chegando Dentro do meu peino Você é rainha, princesa Princesa, princesa Beleza, menina, mulher Felina, carente O bailar, o sol do meu vento Maravilhou, a lua te clareou Amanheceu, o sol te acordou Despreguiçou, sorriu e me abraçou Me excitou, aí fizemos amor Princesa, princesa Beleza, menina, mulher Felina, carente Tu baila, o sol do meu vento Maravilhou, a lua te clareou Amanheceu, o sol te acordou Despreguiçou, sorriu e me abraçou Me excitou, aí fizemos amor Princesa, princesa Princesa, princesa Princesa, princesa Princesa, princesa Princesa, mulher Menina, felina, carente Conhece a la vida Princesa, princesa Oi, amor